Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso um pouquinho Que vivo doido a sofrer Ai quem me der a voltar Pros braços do meu xodão Saudade assim faz ruer A marca que tem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso um pouquinho Eu tiro isso um pouquinho E vivo doido a sofrer Ai quem me der a voltar Pros braços do meu xodão Saudade assim faz ruer A marca que tem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la a Connectão Agar набor é tiếngua燒 A Cibora mozada Segura pisada Sol nas arrombadas Sol nas cordonadas Legenda por Sônia Ruberti